Rá, rô, demorou, demorou. Rá, rô, demorou, riolou. Rá, rô, demorou, demorou. Rá, rô, demorou, riolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu... Lançamento da Frente Povo Sem Medo em Campinas e região. Já era hora, já tem vários movimentos que compõem a Frente em nível nacional, que atuam em Campinas, que já vinham se articulando. E que agora isso se destobrou nessa atividade de lançamento, que deve reunir militantes de inúmeras organizações, sindicais, populares, partidos políticos, para fazer um debate sobre a conjuntura nacional e os desafios que estão colocados para a esquerda brasileira no próximo mês. Rá, rai, que é rolê perdido. Já dizia meu paizinho onde fala... Achamos importante a mobilização popular na campanha do Fora Temer e em defesa da democracia. Nós estamos aqui para reforçar a necessidade da participação popular, da mobilização, para garantirmos uma democracia de fato participativa e uma participação nas ruas. Porque se a gente não estiver nas ruas, a gente não consegue enfrentar a retirada de direito e os ataques aos direitos dos trabalhadores. Por isso que a gente está aqui no lançamento da Frente Povo Sem Medo, porque é fundamental a organização do povo. Esse momento é bastante importante, o lançamento da Frente Povo Sem Medo aqui em Campinas. A esquerda precisa urgentemente somar esforços e sair para a prática mesmo, para o enfrentamento desse novo governo golpista que se instalou. Acho que um recado para toda a população, a todos que estão assistindo, nós aqui representando os trabalhadores, os petroleiros aqui da região e de todo o Brasil, passar esse recado, a população, no geral, a gente percebe que ainda a mídia como um todo invisibilizou e desinformou muito a respeito da Petrobras. Já são dois anos de ataques intensos, diários, com essa questão da Operação Lava Jato, que tentam desmontar a opinião pública, esse sentimento que eles têm positivo em relação à Petrobras. A gente precisa dessa união, é muito bom estar aqui hoje no lançamento da Frente Povo Sem Medo. Precisamos estar juntos e principalmente, fundamentalmente, dia 31, precisamos estar juntos para poder lutar, para poder tirar esse governo golpista. Estamos juntos no Fora Temer, porque nós queremos nossos direitos de volta e os nossos direitos que ainda poderão ser conquistados. O dia de hoje é muito importante para Campinas e região, no lançamento da Frente Povo Sem Medo, que vem fortalecer as iniciativas, as ações, para barrar esse processo golpista que entrou em curso no país. Nós entendemos que o movimento sindical, junto com os movimentos sociais, terão melhores condições para esse enfrentamento pela difícil tarefa que nós temos pela frente. A presidenta está afastada e nós achamos que um governo legitimamente eleito deve ser reconduzido e estamos também numa frente pela defesa de um plebiscito para a antecipação das eleições. Para a Inter Sindical é um orgulho muito grande a construção da Povo Sem Medo na região de Campinas. Campinas é uma cidade importante, com uma história de luta à esquerda e dos movimentos sociais sempre presente na história do Brasil. Então é um orgulho, sala cheia, com a presença do bolso, com certeza a Frente Povo Sem Medo construída hoje vai fazer história em Campinas, na defesa do direito dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Vem com a gente para a rua lutar na Frente Povo Sem Medo. Estamos aqui prestigiando esse grande momento aqui para Campinas, que é a criação da Frente Povo Sem Medo, que esperamos aí ter muitas organizações, muitas atos, muitas atividades, muitas lutas junto. E a subsede da CUT, a CUT vai estar junto sempre para poder fortalecer essas lutas que vão ter. A Frente Povo Sem Medo, aqui em Campinas e região, é fundamental com a proposta de aglutinação dos movimentos de esquerda. Movimentos de esquerda que por muito tempo ficaram fragmentados em suas lutas específicas e agora existe um chamamento público para que esses movimentos todos se aglutinem, se juntem em torno de pautas em comum, esquecendo as suas diferenças. E essa é a proposta da Frente Povo Sem Medo nacional. E em Campinas a gente chega com vários movimentos já aderindo. Nesse momento de o país passando por todos esses ataques, essa união, esse ajuntamento dessas entidades fará diferença para a luta aqui na nossa região. A gente tem visto, principalmente, esse governo Temer continuando com todas as reformas trabalhistas que o governo Dilma implementou, começou a implementar. E a gente tem visto como isso vem prejudicando bastante trabalhadores. E a gente vê como que a Frente Povo Sem Medo tem um papel essencial na construção das lutas contra esse governo, contra o governo Temer. Então, salientar aqui nesse lançamento da Frente Povo Sem Medo de Campinas e da região, que será um instrumento importante de coesão de ativistas, militantes e movimentos sociais na nossa região, em defesa da democracia, contra os golpes que estão sendo aplicados na classe trabalhadora no Brasil, mas mais que isso, para que nós possamos pensar um projeto que tenha conexão com a realidade dura do nosso povo e responda aos principais desafios de mudanças profundas que nós precisamos que ocorram no Brasil em favor do povo, em favor da classe que vive do trabalho. Entendendo que nós precisamos estar contra esse governo golpista do Michel Temer e pela classe trabalhadora, contra o retrocesso de direito, pelos direitos garantidos há anos. E dia 31 nós vamos estar na rua, tomando as ruas, com uma importância enorme dos trabalhadores, de todos os movimentos sociais, estar disputando isso contra esse retrocesso enorme. O movimento de moradia da Vila Soma está na rua e está no Povo Sem Medo, para mostrar que nós somos realmente o povo sem medo, sem medo de lutar. Estamos aqui no dia de hoje, para o lançamento da Frente Povo Sem Medo, algo muito importante para a nossa região, mobilizar os movimentos sociais daqui, para lutar contra esse governo provisório, que está demonstrando as suas garras. Nós não podemos deixar, é importante esse ato, a presença do Guilherme, nós temos que trazer a militância, essa é uma grande oportunidade para a nossa região. E dia 31, vamos à rua, todos para gritar Fora Temer. É tão importante que todos os trabalhadores, que toda a população esteja envolvida, porque é onde vai poder lutar para a gente conseguir avançar em algumas questões. A gente sabe que a disputa que existe, que o Temer é um governo que não está governando para os pobres, então assim, nós precisamos estar unidos, firmes na luta, para a gente conseguir avançar nessas pautas. O caminho não é apenas apontar um programa. Para que a gente construa um novo ciclo de esquerda no Brasil, nós temos que ter condições sociais e de base para isso. Nós temos que reconstruir um ciclo de mobilização social no país. Esse é o ponto de partida. Não adianta nós ficarmos discutindo, elucubrando, e vamos formar dez organizações políticas, uma mais revolucionária que a outra, e nenhuma tem condições de levar sequer o seu vizinho para uma manifestação. Tem um programa mais revolucionário que o outro, e não pisa no barro, não tem inserção, não tem influência. Fora a TV! Fora a TV! Fora a TV! Fora a TV!